Música Nesta estrada comprida da vida Eu senti os meus olhos chorar Com alguém que eu mais amo na vida Avesti nesse estande passar Eu fiquei recordando sozinho E a poeira cobriu meu olhar Eu parei e fiquei imaginando Meu benzinho não vai me esperar Eu segui os seus longos caminhos Esperança de ver meu amor De repente uma curva fechada O seu carro ela capotou Eu parei nesta hora tão triste E desci quase louco da vida Eu perdi minha felicidade Eu perdi minha imagem querida Até hoje não tenho alegria Nesta estrada não passo jamais Hoje eu vivo sozinho no mundo Como um pássaro que voa sem paz Tchau 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 Tchau